Estamos começando na tela da TV Novo Tempo, mais um programa Arena do Futuro. É muito bom poder te receber aqui na nossa casa, onde juntos estudamos a Palavra do Senhor. Essa palavra que jamais volta vazia e que precisa encontrar um espaço no seu coração. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque nós estudamos as profecias. Muitas vezes, para entender as profecias, precisamos abrir os nossos olhos para entender alguns temas muito importantes e relevantes que têm a ver com a minha vida, sua vida e a nossa salvação. Hoje vamos falar sobre a teologia do inferno. Para algumas pessoas, existe uma má compreensão do que é o inferno. Existem aqueles que acreditam que o inferno é um lugar físico que existe hoje, onde as pessoas que não foram boas aqui na Terra, já estão agora, depois da morte, pagando pelos seus pecados, queimando eternamente. Mas antes de ter uma opinião, eu quero te convidar a assistir esse programa para juntos, na Palavra de Deus, entendermos exatamente o que Deus tem para nos dizer. Por isso, fia comigo, porque o programa Arena do Futuro começa agora. Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E eu tenho algo muito especial para você e para a sua família. Esse mês é mês de lançamento na Escola Bíblica da Novo Tempo. Porque, como eu sempre falo para você, nós temos aqui na Novo Tempo a maior e melhor Escola Bíblica do mundo. É isso mesmo. Para que você continue entendendo e compreendendo a Palavra de Deus. São muitos temas que Deus deixou revelado nas Escrituras Sagradas. E entender e compreender tudo isso vai ajudar você a ter um melhor relacionamento com Deus. Por isso eu tenho nas minhas mãos aqui a revista Esperança, a Máquina Humana. Este tema aqui é um tema imprescindível, porque fala sobre saúde e física. Fala sobre os oito remédios naturais. Como eu e você temos que cuidar do nosso corpo. Porque eu digo assim sempre, Deus é o nosso Criador. E Ele deixou na Bíblia o manual do fabricante. Deus deixou para nós claramente as instruções, como devemos viver, como devemos cuidar dessa máquina aqui, para que ela funcione da melhor maneira possível. Quer saber mais? Então você precisa pedir agora a revista Esperança, a Máquina Humana. Olha, eu não perderia tempo se fosse você, porque essa revista que eu estou mostrando é a minha. Já tenho garantida. Agora, você pode ter a sua também. E para ter a revista não é difícil. Você precisa ser parte da nossa escola bíblica, que tem duas características importantíssimas. Primeira característica, você não paga mensalidade. Porque aqui na Novo Tempo nós temos o apoio dos anjos da esperança, que dão condições para que ofereça para você a revista, a Máquina Humana, sem nenhum custo. E a segunda característica importantíssima é que as matrículas estão sempre abertas. Para saber como entrar na nossa escola bíblica, vem comigo aqui até a nossa tela digital e eu vou lhe mostrar. Mas você pode ligar para nós. O nosso telefone é o seguinte, olha, 12-21-27-31-21. Tá bom? Ó, 12-21-27-31-21. Temos a nossa equipe da Escola Bíblica para te atender e fazer a sua matrícula em nossa Escola Bíblica. Ou você também pode ir no nosso site da internet. Deixa eu entrar aqui. Agora sim. O nosso site está aqui, ó. É esse, novotempo.com barra Escola Bíblica. Você vai chegar nessa página aqui. Você pode ligar no telefone ou você pode ir aqui no nosso site. Aí você vai encontrar aqui vários estudos bíblicos que nós temos à sua disposição. Você escolhe. Você pode escolher a máquina humana ou escolher qualquer outro estudo bíblico. E aí então você faz o seu cadastro. Você pode baixar em PDF. Vai ter o material rapidamente aí no seu celular. Ou você pode receber a revista impressa pelo correio. É só você colocar aqui. Então vai fazer o seu cadastro colocando seu CPF, data de nascimento, outros dados. Para que nós enviemos gratuitamente esse material para a sua casa. Tá bom? Então, segundo ponto importante, antes de entrarmos no tema de hoje, eu quero lhe convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá, a Arena do Futuro, vai lá no seu YouTube e vai chegar aqui no nosso canal, onde nós já temos mais de mil vídeos à sua disposição para você se aprofundar no conhecimento da Palavra do Senhor. Essa Palavra que transforma, essa Palavra que restaura e essa Palavra que está à sua disposição. Então, se você não se inscreveu, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, aquelas coisas que você já conhece, para que você fique acompanhando todas as novidades do programa Arena do Futuro. Então, dito isto, já estamos preparados para o nosso tema de hoje. Hoje, como eu já falei para vocês, na introdução do programa, vamos falar sobre a Teologia do Inferno. Eu tenho aqui nas minhas mãos a Bíblia, eu espero que você tenha também aí na sua mão a sua Bíblia, porque aqui no programa, a Arena do Futuro, tudo começa na Palavra. Na Bíblia, eu e você precisamos buscar a compreensão dos grandes temas e dos mistérios que estão à nossa volta, mas Deus já deixou tudo revelado em sua Palavra. Talvez você já tenha escutado ou até dito, ah, eu quero que você vá para o inferno, quando está bravo, está nervoso, está irritado, porque existe uma imaginação popular, uma crença de que existe um lugar chamado inferno. Bom, que a pessoa, ela é boa, ela sobe para o céu e se ela é má, ela desce para o inferno. É um lugar onde vai ficar queimando eternamente aqueles que não são bons ou aqueles que andaram por caminhos tortuosos nessa vida. Esqueça esse imaginário popular, essas crenças que estão por aí. E vamos agora à Bíblia, à Palavra do Senhor, para entender exatamente o que ela tem para nos dizer. Porque nesses temas espirituais, a opinião humana não vale nada. O que os seres humanos acham também não vale. Nós precisamos ir ao texto bíblico. Devemos ir à revelação do Senhor e entender exatamente o que Ele tem para nos dizer. Porque a autoridade aqui é o próprio Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Ele criou todas as coisas. E é Ele que pode dizer para mim e para você o que é exatamente esse inferno. Bom, eu já quero adiantar para você um pouco da conclusão desse programa Arena do Futuro. E a conclusão é, esse inferno que as pessoas imaginam que existe, não existe. Essa história de que a pessoa, depois que ela morre, se ela não for uma pessoa boa, ela já vai para o inferno ficar queimando, não tem nada a ver na Bíblia. E eu vou lhe mostrar isso na Palavra de Deus. Vamos entender e compreender o que o Senhor vai nos dizer. Muitas pessoas, elas não têm uma correta compreensão do significado ou do sentido da palavra inferno. E porque elas não têm essa dimensão do que a Bíblia fala sobre o inferno, começam a surgir as opiniões. Então, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro, eu penso que é dessa forma. E as pessoas começam a dar as suas opiniões naquilo que Deus já deixou revelado na sua palavra. Então, hoje, nós precisamos compreender melhor o que é esta dimensão do inferno. Porque a Bíblia fala do inferno. Esse termo não é um termo inventado, é um termo que está na Palavra de Deus. Agora, eu preciso ir à Bíblia para entender exatamente o que é que a Palavra do Senhor tem a me dizer sobre o contexto da palavra inferno. Algumas pessoas podem pensar assim, Pastor, esse inferno seria então nós, seres humanos, como insetos repugnantes, nas mãos de um Deus irado, um Deus que está nervoso, um Deus que está bravo, um Deus que quer justiça, que quer vingança, e que vem então e pune de maneira severa, de maneira tortuosa, dolorosa, pesada, aqueles que desobedeceram a Ele. Será que essa mão pesada de Deus tem a ver com um Deus raivoso, um Deus nervoso, um Deus que apenas se alegra com a punição? Longe disso tudo, precisamos compreender esta teologia do inferno com três componentes que estão interligados, e ao compreender esses três componentes, vai ficar mais claro para nós o que a Bíblia tem a dizer sobre o inferno. Antes de eu entrar no pecado, que é o primeiro componente, eu preciso te dar um recado importante. O programa desta semana, ele apresenta a primeira parte, tá bom? Então, na semana que vem, ou no próximo programa, nós vamos continuar a entender a teologia do inferno. Então, esta é a primeira parte, e na semana que vem, no próximo programa, você precisa complementar, porque esses dois programas, eles estão juntos, para você ter a visão completa sobre a teologia do inferno. Hoje, nós vamos tratar sobre esses três componentes que vão te ajudar a ter uma primeira dimensão do inferno, e no próximo programa, nós vamos concluir esse importante tema. Vamos ao primeiro termo, que é pecado. Diz a Bíblia, em Romanos 6,23, Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, vamos entender a questão do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu gosto de pensar na palavra salário como recompensa. Você trabalha um dia, e em troca desse dia trabalhado, você é recompensado com o pagamento da sua diária. Ou você trabalha uma semana, e como recompensa desse trabalho de uma semana, você recebe o seu salário. Ou você trabalha 30 dias no mês, e depois dos 30 dias trabalhados, como recompensa por aquilo que você fez, você recebe o seu salário. Então, quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ela está dizendo que a recompensa de quem peca é a morte. Quem pecou merece a morte. Eu, Rafael, pequei. E eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na minha vida, porque eu já nasci nesse mundo com uma natureza humana pecaminosa que me leva a fazer aquilo que é errado. E pecado é desobedecer a Deus. Pecado é não andar de acordo com a vontade do Senhor. Pecado é deixar que o seu eu tome conta dos seus desejos, das suas vontades e das suas decisões. Então, nós somos pecadores. E a recompensa é a morte. Todos que pecam merecem morrer. Esse é o primeiro ponto que precisamos começar a compreender na palavra do Senhor. Mas o texto também diz que, embora exista um salário para o pecado, há um dom que Deus nos dá. E esse dom é a vida eterna que eu posso ter em Cristo Jesus. Jesus, o pecado é um problema, mas Deus já proporcionou para nós uma saída para essa terrível questão do pecado. Então, veja, o salário do pecado seria uma morte eterna. E só não é a morte eterna do ser humano por causa do dom gratuito de Deus que temos em Cristo Jesus, que morreu por nós. Ele assumiu o meu e os seus pecados. Mas, se Jesus não assumisse, eu e você deveríamos morrer pelos nossos pecados. Porque esta é a consequência de todo pecado. De qualquer pecado. Embora, para nós, seres humanos, existam pecados com menor ou maior consequência, para Deus, pecado é pecado. Não importa se é uma pequena mentirinha ou se é um assassinato. Os dois são pecados. E merecem a morte. Embora, uma pequena mentirinha no dia a dia vai ter uma consequência muito pequena, uma morte de alguém é uma consequência muito maior, dramática, trágica. As consequências não são iguais. Mas, em termos de punição, a Bíblia está dizendo que tanto um quanto o outro levaria à morte e à morte eterna. E o que é essa morte eterna? Como diz a própria palavra, eterna, significa uma morte sem fim. Quem passa pela morte eterna, não pode ressuscitar mais. Não tem ressurreição. Porque se eu morri eternamente, então o pecado, ele me leva à completa extinção. Então, após a minha morte, como ser pecador, eu nunca mais ressuscitaria. Mas, é possível ressuscitar, porque existe o dom gratuito de Deus, que está em Jesus. Porque ele viveu uma vida sem pecados. E por ter vivido uma vida sem pecados, Jesus adquiriu o direito da vida eterna. E essa vida eterna é a que ele oferece para mim e para você, para que nós tenhamos esperança. Ah, como é bom ter esperança, né? Viver nesse mundo sabendo que não é apenas essa vida que nós temos, mas há uma promessa de eternidade, enche o meu coração de paz, me dá alegria, motivação e razão para viver. E é por isso que eu te convido a entregar o seu coração nas mãos desse Deus, que pode transformar a sua história, mudar a sua vida, abrir um novo caminho diante dos seus pés, para que você tenha eternidade, para que você receba, muito em breve, das mãos de Cristo Jesus, a coroa de eternidade. Então, se o pecado me leva à morte eterna e há uma esperança em Cristo Jesus, eu preciso me agarrar a essa esperança, diz Apocalipse 2.11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora vem algo importante, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Agora eu preciso lhe explicar o que é esta segunda morte. A Bíblia nos fala de duas mortes diferentes. A primeira morte é tratada como um sono. É a morte que todos aqueles que descansaram da jornada dessa vida estão, porque vão ressuscitar. A Bíblia nos diz que na volta de Cristo, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E depois do milênio, os mortos ímpios, que não aceitaram Jesus, vão ressuscitar. Então, esta morte é uma morte da qual todos sairão. Mas, segundo Apocalipse, capítulo 2.11, a segunda morte é uma morte que não tem saída, que não tem solução. Então, o que não ouve a palavra de Deus, o que não obedece à vontade do Senhor, esse passará pela segunda morte, que é irreversível. Agora, quem ouve, de modo nenhum, sofrerá qualquer dano dessa segunda morte. Não morrerá para sempre, não morrerá eternamente, porque esta morte é apenas como um sono, uma vírgula e não um ponto final. Essa morte não significa que tudo acabou, porque existe para nós uma solução dada pelo próprio Jesus. Diz 1 João 5.11 e 12. Palavra do Senhor falando, hein? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, presente de Deus para você. E esta vida está no seu Filho, Jesus Cristo. Ele, na cruz do Calvário, pagou o preço para que eu e você tivéssemos eternidade. Isso chega de graça até a sua vida. Você não tem que pagar nada por isso. Você não tem que fazer nada por isso, porque Jesus já fez. Então, a salvação é objeto da graça de Deus. Um favor imerecido que Ele faz para cada ser humano. E diz a Bíblia, quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Só é possível ter vida eterna se nós estivermos ligados ao Filho. Se eu me desconecto de Jesus, eu me desconecto da fonte da vida. E a fonte da vida é que permite que eu vive eternamente. Se eu não tenho mais essa conexão, não recebo mais o necessário para que viva eternamente. Então, é em Cristo que eu e você devemos viver. É por Cristo que eu e você devemos viver. Porque Ele é a fonte da vida. Não se desconecte jamais da fonte da vida. Não se solte da fonte da vida, Cristo Jesus. Há muitas pessoas que já viveram ao lado de Cristo Jesus. E que por razões ou circunstâncias da vida, acabaram se afastando. Talvez essa seja a sua realidade agora. E eu, em nome de Jesus, entro na sua casa, no seu celular, no seu tablet, no seu carro, onde você estiver, para dizer que Jesus espera você voltar. Ele, nesse momento, está batendo a porta do seu coração. E Ele espera que você ouça a voz. Abra a porta, para que Jesus entre no seu coração, transforme a sua vida e comece uma nova história. Não resista. Para de arrumar desculpas para entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque essas desculpas não valem nada. O que você precisa hoje é entregar-se completamente nas mãos de Cristo Jesus. Conectados à fonte da vida. Eu e você temos eternidade. O inferno, então, ele significa a destruição para a morte eterna. É exatamente isto. Por quê? Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho terá a morte. E esta morte, esta destruição final, tem a ver com o inferno. Vamos, então, à segunda palavra, agora, que precisamos para fechar esse quebra-cabeças. Vamos tratar sobre paternidade. E o que isso significa? Veja comigo o texto de Mateus 7, 9 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ou, quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Eu acho que ninguém. Ora, se vocês, Jesus dizendo, que são maus, porque somos pecadores, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus nos ama. Deus te ama. Deus se importa com você. Ele se preocupa com aquilo que você está vivendo ou aquilo que você está fazendo nesse momento. E, por isso, Ele sabe lidar coisas boas. Esse conceito de paternidade, Ele quebra esta ideia de um Deus punitivo e irado lá no céu. Um Deus com uma mão pesada sobre todos os seres humanos. Um Deus que está lá no céu olhando de determinadas formas, sempre para encontrar uma forma de penalizar os seres humanos. A paternidade quebra essa ideia, porque vemos Deus como um Pai amoroso, um Pai preocupado e interessado com o seu bem-estar. Os pais, eles punem seus filhos quando eles desobedecem, não é correto? E você já deve ter punido seus filhos. E punir significa educar, orientar, repreender, advertir. E eu já fiz isso muitas vezes com as minhas filhas, de dizer assim, olha, não faz isso, não vai para lá, não é desse jeito, não é dessa forma, porque esse é o papel dos pais. E Deus, que é o nosso Pai, faz da mesma forma. Ele nos orienta, Ele acaba nos advertindo para que você e eu andemos pelo caminho correto. O amor não deve apenas dar o sim, mas o amor também precisa falar não. Então, em uma geração mimada como a nossa, nós estamos acostumados a sempre sermos atendidos nas nossas demandas ou nas nossas vontades. E algumas pessoas, infelizmente, quando ouvem um não de Deus, se revoltam contra Deus. Se viram contra o nosso Criador, simplesmente porque Deus falou não. Por que Deus disse não para mim? Quando Deus diz não, era porque o não significava a melhor resposta que Deus tinha para te dar. Deus não fala não porque se alegra com a sua tristeza ou seu sofrimento. Deus fala não exatamente pelo contrário, porque Ele quer a sua felicidade, porque Ele quer o seu bem-estar. E os nãos de Deus são para a proteção. É como quando uma mãe ou um pai vê uma pequena criança brincando com uma faca pontiaguda, afiada. O que você vai dizer? Não mexe nisso! Solta essa faca! Porque você que já viveu um pouco mais, sabe que aquela faca machuca e que pode terminar numa desgraça uma criança mexendo numa faca. Por isso você orienta, você adverte, você diz assim, não, por favor, não mexa nisso aí, não abra essa gaveta, não pegue isso. Porque você ama e quem ama quer proteger, quem ama quer cuidar. Isso tem a ver com a paternidade? Por isso Deus muitas vezes diz não, por isso algumas vezes Deus acaba nos educando e permitindo que eu e você passemos por situações difíceis. Porque não seria uma forma de Deus vingar-se, mas Ele está nos ajudando a termos compreensão exata daquilo que estamos fazendo e entendermos os equívocos que estamos cometendo. nessa perspectiva, como um pai amoroso, Deus, Ele aprendeu, ou melhor, nos ensinou, Ele criou formas para lidar com filhos rebeldes, que somos nós, seres pecadores. Agora, como é que um pai amoroso vai lidar com um filho rebelde? vai lidar orientando, vai orientar, cuidando, advertindo, e algumas vezes, permitindo que passemos por situações de dor e sofrimento para que consigamos aprender. e agora vamos para o terceiro componente para entender a questão do inferno, que é o calvário. Diz a Bíblia em Isaías 53, versículos 5 e 6, falando sobre Jesus, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Iniquidade aqui significa pecado. Todos os meus pecados, todos os seus pecados, recaíram sobre os ombros de Jesus. E eu vou lhe dizer algo, é pecado de monte, imagina só, se somarmos todos os pecados dos seres humanos que estão vivos agora. Então, 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, se cada um cometer 3 pecados por dia, será que é muito, será que é pouco, mas todo mundo 3 pecados por dia, estamos falando aí de 24 bilhões de pecados todos os dias. É algo incontável, todos esses pecados foram colocados sobre os ombros de Jesus. Ele carregou esses pecados para que eu e você tivéssemos esperança da vida eterna. Diz Hebreus 13,5, de maneira alguma deixarei você, nunca, jamais o abandonarei. Palavras do próprio Cristo, Ele nunca vai nos deixar. Quando Jesus esteve na cruz, Ele diz assim, meu Deus, por que você me abandonou? Como é que é isso? Se Deus nunca vai nos abandonar, por que Jesus disse que se sentia abandonado na cruz? Sabe por quê? Porque o pecado separou completamente Jesus de seu Pai. E é isso que o pecado faz comigo e com você. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos leva para longe do Senhor. Mas quando você entende e compreende a graça do Senhor, você vê que na cruz, Ele estava passando pela separação com o Pai, para que você pudesse se aproximar do Pai. O que Jesus sofreu foi para que eu e você tivéssemos esperança. Na cruz, Ele sentiu o peso, porque Ele estava experimentando a realidade da segunda morte, da morte eterna. A morte que Jesus enfrentou na cruz, não foi a morte como um sono, foi a morte eterna, porque esta é a morte consequência do pecado. Todo aquele que comete pecado, morre eternamente. Então, para que o sacrifício de Cristo fosse o sacrifício perfeito, Ele teve que enfrentar a segunda morte. Portanto, o inferno e a segunda morte são as consequências inevitáveis quando nós nos desconectamos do Salvador. A grande certeza da Bíblia é que eu e você não precisamos passar pela segunda morte, não precisamos enfrentar esse inferno, que é a consequência de separar-se de Deus, porque hoje Cristo abre as portas para que tenhamos a vida eterna. Por isso, eu quero convidar você a orar comigo agora. Pai, nesse momento, eu entrego cada pessoa que ora comigo nas Tuas mãos, para que a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder nos alcance, nos transforme e nos dê acima de tudo a vitória em Cristo Jesus. Por isso, fica conosco, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.